Policiais e militares do 3º Batalhão de Polícia Militar, pertencentes ao 5º CRPM, do 3º Pelotão de Patrulha Escolar Comunitária, Rotam, Rondas Ostensivas Tático Móvel, policiais do Efetivo Administrativo e da 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual, foram empregados na Operação Fecha Quartel, desencadeada pelo Comando-Geral da Polícia Militar em todo o estado do Paraná, nesta sexta-feira. As ações iniciaram às 18 horas e atuam na intensificação de policiamento ostensivo com atividades preventivas e repressivas, saturações, abortagens e bloqueios de trânsito, fiscalizações de veículos e pessoas, propiciando assim maior segurança à comunidade e prevenindo ações criminosas. A intenção é maximizar a aplicação do policiamento devido às atividades necessárias de policiamento presença da Polícia Militar nas vias das cidades, tanto área urbana como rural. Está sendo utilizado policiais que trabalham no setor administrativo, que são aplicados nesse policiamento, por isso esse nome Fecha Quartel. Então todos os policiais que estariam aplicados na parte administrativa e outros setores internos da Polícia Militar são colocados à disposição do policiamento ostensivo e aplicando ainda mais alguns policiais que estariam em escalas de folga, no período de folga para escalas de policiamento. Então será feito aqui na cidade de Pato Branco e outras cidades da nossa região o policiamento ostensivo visando abordagem de pessoas, veículos, identificação de pessoas foragidas da justiça, localização de armas irregulares, drogas e outros tipos de ilícitos que possam estar transitando pela nossa região ou sendo portados por algumas pessoas. A nossa ideia é diminuir o número de ocorrências que tem por isso elevado essa operação em momentos e horários levantados pelo setor de planejamento da Polícia Militar, horários onde se leva em consideração o maior início de ocorrências que tem surgido em datas anteriores. Para que a população tenha a garantia de segurança pública mais adequada e devido à aplicação mais específica e mais ostensiva do policiamento.